A primeira das missões das Forças Armadas tem uma dimensão de soberania, mas também há esta dimensão de interesse público na prevenção, nomeadamente por respeito à época de fogos, fazer a respectiva prevenção, preparando os terrenos, ou então também na resposta que é dada às catástrofes naturais, ou também depois no combate, nomeadamente àquilo que anualmente é a chaga dos fogos. Nós estamos aqui neste caso a fazer uma visita a uma frente de prevenção pela execução de trabalhos pela engenharia militar e em que se mostra a articulação feita entre esta instituição e o poder local, numa visibilidade que muitas vezes não é percepcionada no todo nacional, mas que nas populações locais ela é muito presente e é importante para se perceber que as Forças Armadas cumprem também aqui, com qualidade e competência, uma missão da impressão pública. E aí Legenda por Sônia Ruberti